Olá pessoal, para que vocês conheçam melhor a carreira de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, eu converso hoje com Daniel Perezino. Daniel, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a você pela sua disponibilidade em gravar essa entrevista e falar um pouquinho sobre a sua carreira no momento dessa gravação. A gente está num momento de pandemia e alguns editais que eram esperados como o edital do TCU, a gente não sabe como vai ficar, mas há expectativas de outros tribunais de contas também lançarem edital. Então, acho que nada mais motivador do que conhecer um pouco a carreira, saber um pouquinho do que o profissional faz, no caso, dentro do TCU. Então, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estamos assistindo, falando aí seu nome, se não se importar a sua idade, qual a sua formação, de qual concurso você é. Tá bom, bom dia, Thais, obrigado. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. É muito legal poder falar para o pessoal que está estudando, né? Eu já estive aí durante muito tempo e é muito gratificante para mim poder trazer, contribuir de alguma forma na preparação. Meu nome é Daniel Perezino, eu fui aprovado no concurso de 2015 para Auditor Federal de Controle Externo do TCU. Eu tenho 31 anos e sou formado em gestão pública. Uma curiosidade para o pessoal que está assistindo, né? Eu fui técnico lá do TCU também, antes de ser auditor. Aprovado no concurso de 2012. E é isso aí, estamos juntos na preparação. Então, 2012 do concurso, já tem quase uma década de TCU, então, contando os dois cargos. Eu conheci o... Eu primeiro entrei como técnico no TCU e foi assim que eu conheci as carreiras lá dentro, de auditor, de técnico e realmente é um órgão incrível, né? Vale muito a pena. Quando eu entrei lá como técnico, eu já me apaixonei por aquele lugar, então, assim, é fantástico, vale muito a pena. E para a gente começar de maneira mais ampla, né? Com quase uma década de TCU, deve saber bem, né? Falar bem sobre o órgão. Então, eu queria que você falasse o que é e qual a importância do Tribunal de Contas da União. Eu acredito que nesse momento de pandemia, né? Tem sido muito em voga os tribunais de contas a respeito, né? Dessas contratações que estão sendo feitas, muitas vezes sem licitação, né? Sem precisar devido à pandemia. Então, muito se ouve falar aí de tribunais de contas. Então, eu queria que você me falasse sobre o papel do TCU. O TCU, ele é um órgão administrativo, né? Independente. A função dele é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos federais, né? Basicamente isso. Os recursos públicos são escassos, né? As necessidades são infinitas, né? Esse é o princípio que a gente trabalha. Então, assim, o principal papel do TCU é evitar o desperdício de recursos públicos, né? Ver as áreas em que estão sendo desperdiçadas, ver as áreas em que pode se melhorar a aplicação e também melhorar a gestão de uma forma geral, né? O TCU, ele faz... A gente realiza tanto auditorias de regularidade quanto operacionais. Então, assim, a gente vê essa aplicação dos recursos públicos, como ela está sendo feita. E também a gente avalia a gestão como um todo, né? Que a gente avalia a eficácia, a efetividade de um programa público. O principal objetivo, a importância do TCU é melhorar a gestão pública de uma forma geral e evitar o desperdício de recursos públicos. E o papel importante da fiscalização também, né? Para que não haja desvio de recursos, como está acontecendo agora na pandemia. Com certeza, né? Em várias auditorias é constatado o desvio de recursos. A gente trabalha junto com o Ministério Público, né? Com os órgãos também judiciários, né? No caso, se precisar. Então, com certeza, a gente tem uma secretaria agora de combate à corrupção também, que está atuando bastante nessa área. Então, o TCU tem cada vez mais desempenhado esse papel de combate à corrupção também. Você comentou um pouquinho sobre o seu histórico aí, que começou como técnico, agora auditor. Quais os cargos passíveis de entrada via concurso público para quem deseja um dia trabalhar no TCU como servidor público? Bom, o TCU tem três cargos, né? Que são passíveis de entrada para o concurso público, que é o cargo de técnico federal de controle externo, o de auditor federal de controle externo e o de ministro substituto. Porque esse aí é o concurso... Eu acho que é o lugar mais longe que o concurseiro pode chegar, é o de ministro substituto. E nos tribunais de contas estaduais, o semelhante é conselheiro substituto, né? Esse concurso de conselheiro de ministro substituto, ele é meio que um cometa rala, né? Ele aparece de vez em quando, porque no TCU são quatro, né? Então, tem que vagar para ter o concurso de uma vaga, né? Esse concurso de ministro substituto, ele... Os ministros substitutos hoje do tribunal, quase todos foram auditores do tribunal. Então, assim, tirando o ministro Éder de Oliveira, que ele era consultor do Senado, ele... todos os outros foram auditores do tribunal antes. Então, assim, ele é um cargo que é ocupado por auditores do tribunal, normalmente. O concurso de auditor está aí, né? Já era para ter saído ano passado. E não saiu, né? Com essa pandemia, está todo mundo na expectativa. Mas, assim, eu posso garantir que o TCU, ele se esforça demais para nomear, cara, todo mundo que passa. Isso eu acho que é uma coisa legal de vocês saberem. No meu concurso mesmo, eu acho que a previsão era de 24 vagas só, mas, assim, nomeou mais de 130 auditores no final. Então, assim, o TCU, ele está precisando de gente. A gente está sem concurso desde 2015. Tiveram várias aposentadorias, ainda mais com essa reforma da Previdência. Choveu de aposentadoria, então... Tem vaga. Está faltando é orçamento mesmo, né? Para nomear. Mas, assim, tem vaga. E o TCU, na medida que ele puder, ele vai fazer o maior esforço para nomear todo mundo. E me corrija se eu estiver errado, porque o último concurso, né? Foi em 2015. Mas, se eu não me engano, a validade do concurso era de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis. O que é um grande diferencial, porque às vezes a pessoa é aprovada, mas a validade do concurso é de dois mais dois. Às vezes a pessoa foi aprovada num concurso, quatro anos depois está sendo nomeada. A validade mais curta faz com que essa nomeação venha o mais breve possível. Venha o mais breve. E em relação ao prazo de validade do último concurso, isso também é interessante da gente falar. Os outros concursos do TCU, a validade era muito curta, porque, assim, o TCU não nomeava tantos excedentes. O TCU, ele vinha de um projeto de, desde 2000, mais ou menos, de fazer concursos de muitas vagas, de 50, 70, até de 100 vagas já teve. E ele nomeava aquelas vagas e pronto. Em 2012, o antepenúltimo concurso, antes do meu, teve em 2012, 2013 e 2015. Em 2012 foi um concurso de 20 e poucas vagas e só nomeou as 20 e poucas vagas mesmo que teve. E era um prazo de validade, assim, de três meses. Era só pra nomear, ter o curso de formação e acabou. Não tinha nem prorrogação. No outro concurso, o seguinte, de 2012 e 2013, foi a primeira vez que o TCU fez um concurso no mesmo molde de 2012, mas nomeou os excedentes todos que passaram na discursiva. Se eu não me engano, naquele ano foram cerca de 60 auditores aprovados e o TCU nomeou todo mundo. E depois desse concurso, o TCU passou até a prática que ele não tinha antes de nomear os excedentes e agora passou até uma prática de fazer um edital com prazo de validade maior e também pra poder nomear mais gente. Então, isso é muito bom. Pô, quando eu tava estudando na época, né, desesperado pra saber quantas vagas ia ter, ficava pesquisando isso daí. Quando eu soube que ia ter 20 e poucas vagas, eu já sabia na época, eu já trabalhava até pra trabalhar lá dentro, né, já. Eu falei, pô, já tem umas 50 vagas aqui. Então, assim, eu acho que... E eles já falavam lá dentro que iam nomear mais. Então, assim, hoje o TCU adotou essa prática de nomear porque, cara, colocar vagas, concurso, não significa nada, né. Eu tenho amigos que passaram bem atrás de mim, mas, assim, eu nem consigo me comparar a eles em termos de inteligência. São caras fenomenais, assim. Então, o TCU viu que isso não tem nada a ver e tá nomeando mesmo o máximo que puder. E pra técnico também. Nomeou bastante. Não nomeou tantos porque a gente tava precisando de mais auditores, mas nomeou vários técnicos. A gente tá precisando de técnico também, pro pessoal que tá estudando pra técnico. É um concurso incrível, né. Eu fui técnico. Então, vale pena demais, né. Eu adoro aquele lugar mesmo. E, Daniel, sabe o que vai fazer importante? A gente ainda vai conversar mais sobre isso, mas saber quanto vai ganhar acaba sendo um diferencial também na hora de escolher que concurso fazer. No caso do auditor, qual que é a remuneração inicial média? E quais os benefícios também podem ser atrelados a essa remuneração? Olha, a remuneração inicial, hoje, deve estar em torno de 20 mil bruto. Pelo menos 20 mil bruto, com certeza. Eu não lembro exatamente agora, mas 20 mil inicial pra auditor. Uma curiosidade boa também pro pessoal saber sobre essa questão da remuneração é que o nosso plano de carreira, a progressão é semestral. E são 12 níveis. Então, assim, em seis anos a gente chega no estágio final da carreira. Então, não demora muito pra chegar no final da remuneração, que hoje tá em torno de uns 33, 34, eu tenho que olhar. Mas é mais ou menos isso. É muito rápido. E a primeira progressão é uma das melhores. O salário sobe pra caramba nos primeiros seis meses, quando você completa. Então, a gente recebe muito bem, né? E a progressão lá é muito rápida. Então, se for comparar com outros órgãos, até com o Senado e Câmara, né? Nem consegue. Lá é 15 anos pra você chegar no final de carreira. As progressões são anuais. Então, isso faz muita diferença no quanto você recebe de início, né? E a respeito dos benefícios como alimentação, plano de saúde, auxílio creche, o que tem mais de benefício pra ser atrelado? Cara, nossa, lá no TC, o nosso plano de saúde é incrível. Nosso plano de saúde é incrível. Cara, assim, é um dos melhores. Meu pai é do Senado, meu irmão é da Câmara. E o meu plano de saúde lá é o melhor que tem. O ressarcimento de... Você pode ir em qualquer médico, independente de ter médico do próprio plano, você pode ir em qualquer médico que eles te ressarcem até 360, consulta, né? Ressarce psicólogo, ressarce nutricionista. Acho que só de ressarcimento aí que você pega é muito mais do que qualquer gasto. Então, assim, o plano médico, nosso plano de saúde lá é muito bom. É muito bom. É um dos melhores benefícios que a gente tem lá no órgão, cara. É o nosso plano de saúde. Fora tudo, né? Que tem lá. Pro pessoal que tem filho, né? Eu não lembro até quantos anos, mas lá tem a creche, tem babá eletrônica. Tem as babás lá que andam, ficam com os filhos lá o dia inteiro. E você pode monitorar o filho lá do seu ambiente de trabalho. Agora tá com a pandemia, né? Não tá funcionando. Mas tem... Fora o auxílio creche, ainda tem essas vagas na creche do TCU lá. Então, também é outra coisa fantástica que o TCU oferece. É isso. Tem o auxílio alimentação também, né? Como todo órgão. Mas, assim, os dois principais benefícios, eu acho, o plano de saúde e o auxílio creche são grandes benefícios que o TCU tem. Depois dessa propaganda toda da remuneração, dos benefícios, né? Vamos falar um pouquinho do cargo, do trabalho em si. Queria que você explicasse um pouquinho de forma geral o que um auditor faz e depois falasse do seu trabalho, do seu dia a dia de trabalho. Lá nós temos dois trabalhos, dois fluxos de processos de trabalho diferentes, principais. Um são a instrução de processos. Então, a gente pode instruir um monitoramento, uma tomada de contas especial. Pro pessoal que tá estudando pro concurso, é aquilo mesmo. Você pega uma TCE, você vê lá que houve dano aerário, você tem que botar o que foi, você tem que responsabilizar o agente. É igual a discursiva de fazer uma TCE pro pessoal que tá estudando. Não tem diferença nenhuma. Pode ser um monitoramento que você vai monitorar o cumprimento de determinações que o tribunal fez em outros acórdãos. Então, por exemplo, o acórdão tal determinou que, não sei, eu sou da área de educação, então é o que eu posso falar mais, mas determinou que a universidade tal deixasse de conceder jornada flexibilizada pra servidores, porque tava em desacordo com a lei. Em desacordo com o decreto tal. Então, a gente vai lá e vai olhar se a unidade lá, se a universidade, se o instituto tá mesmo deixando de conceder e tal. Então, a gente vai monitorar essa decisão e vai instruir o processo. Pode ser, igual eu falei, uma tomada de contas especial. E o outro fluxo de processo de trabalho principal são as auditorias. Elas podem ser tanto de irregularidade quanto operacionais. Então, as auditorias a gente vai a campo ou não, dependendo do... Principalmente agora do cenário de pandemia. Mas a gente vai avaliar ou a regularidade, por exemplo, se um... Por exemplo, se a lei tá sendo cumprida de forma geral. Então, se a gente vai auditar lá uma licitação, a gente vai ver se os requisitos da 8666 lá estão sendo cumpridos. Ou então, se a gente vai auditar a gestão de um programa, por exemplo, né. Eu trabalho na Secretaria de Controle Externo da Educação. Lá, por exemplo, teve uma auditoria no ProUni, né, que é pra garantir acesso à universidade pra pessoas de baixa renda. Assim, né, genericamente falando. Então, a gente vai ver se o programa, ele tá atendendo as pessoas que deveriam atender, se não tá atendendo, se tem pessoas que não são de baixa renda que estão ali naquele programa. A gente vai avaliar se o... Se as pessoas de baixa renda que estão indo pra universidade, se tá tendo efeito mesmo, se elas estão ocupando lugar no mercado de trabalho ou não. Então, assim, a gente tá vendo como é que o programa funciona pra poder auxiliar até o poder legislativo em novas... Em alguma alteração legislativa que seja necessária no programa, auxiliar o poder executivo na execução do programa, em alocação de recursos. Então, assim, a gente vê se o programa tá funcionando de fato, né. Isso eu acho um trabalho bem relevante pra sociedade, porque a gente, pô, a gente pode fazer uma diferença, né. A gente vai lá no programa e que a gente... Cara, você vê, tem tantas pessoas de baixa renda precisando do programa. E se a gente puder identificar que isso não tá sendo cumprido e melhorar isso, eu acho que já é um grande ganho, né. Ainda que seja a passos curtos, mas é um grande ganho. Em geral, são esses os processos de trabalho que o auditor faz lá. E aproveitando um pouco mais de você, né, que já foi técnico também, saindo aí o concurso pras... pras duas... pros dois cargos, né. Não me recordo exatamente se foi em dias diferentes ou se foi em horários diferentes, mas eu sei que quem fez teve a oportunidade de fazer as provas pros dois cargos, né. Então, pra quem tiver na dúvida, né, e quiser saber um pouquinho o que faz o técnico, o que você compararia, né, há uma interseção entre o trabalho dos dois e a coisas muito diferentes? Eu queria que você me falasse um pouquinho, comparasse o trabalho do auditor com o trabalho do técnico. Lá no TCU, as funções de técnico e de auditor, elas são bem distintas. Então, assim, ao contrário do que ocorre em outros órgãos do Poder Legislativo, em que o técnico desempenha o trabalho do auditor, ou o auditor desempenha o trabalho de técnico lá, claro, eventualmente isso pode acontecer, mas, assim, no geral isso não acontece. As funções lá são bem desenhadas, então, assim, na área fim, um auditor faz o trabalho de auditor e o técnico o trabalho de técnico. Na área meio, até acontece de auditores desempenharem as funções de técnicos, mas, assim, é porque existe funções administrativas que precisam ser desempenhadas, né? Mas lá as funções são bem definidas. Então, assim, isso eu acho muito legal, porque ao contrário de outros órgãos que eu já passei no Poder Executivo, eu já trabalhei na BIM antes, lá o técnico é meio que deixado, assim, de lado, sabe? E lá no TCU isso não acontece, cara. Eu sempre, né, nunca tive, me senti diminuído ou nada, muito pelo contrário, né? O concurso de técnico do TCU é um concurso difícil pra caramba, pra caramba, então, assim, pro pessoal que passa lá é muito reconhecido isso, né? Eu até costumo... O concurso de técnico é tão difícil que uma grandissíssima parte dos auditores que passam lá são técnicos, né? Eu tenho vários amigos que eram técnicos sumidos que passaram também e que foram passando, né, nos concursos seguintes. Então, assim, é um concurso dificílimo, paga muito bem, o salário de técnico é muito bom. Eu acredito que o inicial líquido hoje de técnico esteja em torno de 10 mil, então, assim, paga muito bem, né? Eu acho que quase nenhum concurso de nível médio vai pagar isso em lugar nenhum e o técnico lá é muito valorizado, muito valorizado mesmo, né? Os servidores do TCU, de forma geral, são muito valorizados, são muito, né? Eu já precisei de várias assistências do órgão em alguns problemas pessoais e sempre tive, né? Então, assim, lá ele... o órgão cuida muito bem do servidor, cuida muito bem mesmo. Pô, no meu curso de formação de auditor, eu ia fazer uma... olha só como é que... uma curiosidade, né? Assim, eu ia fazer... eu tinha que fazer inscrição para o curso de formação e no mesmo dia eu ia fazer uma viagem. E a inscrição tinha que fazer rápido, tinha que pegar aquela licença para fazer o curso de formação e tal. Aí eu liguei para um servidor lá do RH e perguntei se ele não podia fazer para mim. Ele falou, não, na mesma hora eu fiz para mim, fez tudo, cara, para mim, assim, de graça, de boa vontade, porque senão eu ia ter que perder meu voo no dia, eu não consegui fazer, teve problema na inscrição. Foi uma folga minha mesmo, mas, assim, o tanto que o TCU é bom, cara, para a gente, é isso. Você comentou que hoje você está na área da educação, né? Eu imagino que vai ter pessoas que vão fazer o concurso, até pela formação mesmo, vão querer atuar em determinadas áreas. Isso vai de acordo com o que o servidor deseja, vocação, currículo, ou essa área de atuação é determinada exclusivamente por vontade do TCU? O TCU, ele, assim, ele, dentro das possibilidades dele, ele aloca, assim, de acordo com a nossa vontade, assim, vamos dizer assim. Claro que o órgão, quando ele faz um concurso, ele tem áreas que ele precisa mais, né, e a prioridade do concurso é atender a necessidade do órgão. Então, assim, a gente sempre tem que ter em mente que a prioridade inicial é atender a necessidade do órgão. A gente vai lá para, o órgão está precisando de servidores em determinadas áreas, ele aproveita para fazer mudanças de servidores que já estão lá, que queriam ir para outras áreas também, não podiam por essa falta de recursos de pessoas. Muitas vezes dá para equilibrar as vontades nossas e a do órgão, muitas vezes dá, mas de início, muitas vezes não. Então, assim, às vezes de início você vai entrar num lugar que não é o que você gostaria mais. É porque, assim, antes do concurso a gente fala que entra em qualquer lugar, né? Depois que passa no concurso aí a gente já, pô, podia ser assim, podia, né? A gente já começa a querer escolher um pouco, né? Antes é tudo bonito. Mas, e assim, dentro do possível, mesmo depois que você entrar, aí depois, às vezes, de seis meses, um ano, você consegue a mudança que você queria. E, assim, tudo lá é muito conversado. Então, é tudo possível de ajustar. Mas, assim, de início é legal ter essa noção que nem sempre você vai para o lugar que você gostaria. Mas, assim, provavelmente você vai passar com a sua carreira inteira lá, a maioria das pessoas, né, fica por lá mesmo. Então, você vai ter muito tempo para poder mudar e... Eu mesmo, por exemplo, eu saí da assessoria parlamentar para área de educação. Era uma das áreas que eu gostaria até de ir no começo, mas, assim, eu fui para a Defesa Nacional no começo, né? Para a especialização da Defesa Nacional. Mas, assim, educação era uma que eu gostava, mas, assim, nada demais. E, pô, eu adoro hoje em dia a área de educação. Então, assim, às vezes você vai para um lugar que nem era o que você queria e você acaba se descobrindo lá e gosta pra caramba. Então, né, aparece alguma oportunidade boa de trabalho lá. Então, isso é muito relativo, né? Os tribunais de contas, eles apresentam várias oportunidades, né? Porque existe o Tribunal de Contas da União. Cada estado precisa ter um tribunal de contas. Alguns poucos municípios têm tribunais de contas também. Então, pensando assim, né? São mais aí, sei lá, acho que eu taria mais de 30 possibilidades de trabalhar em tribunais de contas. Você acredita que do TCU, para os tribunais de contas estaduais, municipais, eu estou falando do trabalho em si, né? A gente sabe que pode ter diferença na remuneração, jornada de trabalho, mas, em relação ao trabalho em si, você acredita que o que muda é o âmbito da atuação? Olha, em relação aos tribunais de contas estaduais, tribunais de contas dos municípios e os municipais, a única diferença é a área de atuação mesmo, como você falou. A gente fiscaliza a aplicação de recursos públicos federais, né? De grosso modo falando. Os estaduais fiscalizam os recursos públicos estaduais. E os municipais, né? Rio de Janeiro e São Paulo, eles fiscalizam os recursos públicos do município. A única diferença mesmo é a área de atuação. O trabalho é o mesmo, né? Eu tenho amigos que passaram em tribunais de contas estaduais e foram para lá. Existe o TCDF aqui, que é muito semelhante ao TCU. O cargo é auditor de controle externo. Vários tribunais de contas, o nome do cargo já é auditor de controle externo. Alguns é analista de controle externo, mas, assim, é o mesmo cargo. Eu, inclusive, passei para o TCE da Bahia. Eu quase fui na época, mas eu era técnico lá do TCU e eu prefiro ficar como técnico ainda. Vocês veem como é bom lá o de técnico, né? São cargos semelhantes, né? Eu acho que teve concurso agora do TCE do RJ, né? Por exemplo. Um amigo meu trabalhou lá e ele está no TCDF hoje em dia. Um monstro de tribunais de contas, o Gabriel Weller. O trabalho é exatamente o mesmo. O trabalho é exatamente o mesmo. A valorização da carreira é a mesma. Os tribunais de contas estaduais, em geral, tem até uma vantagem, porque a jornada é de 30 horas semanais, eu acho. Então, é até menor do que a nossa. Pelo menos os que eu estudei, eu lembro de ler a lei, assim, eram todos de 30 horas. Todos pagam muito bem. Eu não lembro de algum agora, assim, que não pagava bem. Mas a remuneração de todos é bem alta, é bem atrativa. São muitas oportunidades mesmo. Tem o TCDF aqui em Brasília, que é ótimo. Tem o TCE do Rio, que teve agora. E vão ter, eu acho que o TCE da Amazonas está previsto. Tem outros tribunais de contas aí que estão previstos. Cara, tribunal de contas sempre é esse padrão. Acho que até o TCE se exportou um pouco desse padrão de ser um lugar bom e tal para se trabalhar. Então, são muitas, acho que total aí dá mais de 30 mesmo, como você falou. São três tribunais de contas dos municípios. Hoje em dia, eu acho que o de Ceará já foi extinto. Tem o do Rio e de São Paulo e mais 27 aí. Oportunidades não faltam, né? Vamos ver aí como vão ficar devido à pandemia, né? A realização dos concursos estão sendo adiadas. Então, mas a gente espera que está tendo essa retenção. Mas quando for para acontecer, vai vir um monte de concurso, né? E você comentou sobre a diferença da carga horária, da jornada de trabalho. No TCU, qual que é a jornada de trabalho? Nossa jornada de trabalho é de 35 horas semanais, né? Sete horas diárias, mas assim, não necessariamente sete horas diárias, né? A gente tem um banco de horas lá, então assim, tem dia que eu trabalho seis, tem dia que eu trabalho oito. Então assim, isso é, lá tem um banco de horas, né? Você pode acumular horas também e tirar esses dias. A carga horária geral é essa. Agora a gente está de teletrabalho, né? Por conta da pandemia, então assim, mas todos nós trabalhamos de casa às sete horas. Tem uma curiosidade sobre, aproveitando sobre essa questão de carga horária, eu falei de banco de horas, eu lembrei sobre uma curiosidade sobre os benefícios do TCU, né? Lá a gente tem um abono de permanência também, tipo, quando lá completa um tempo, você pode tirar um dia de abono para... Caso você precisa resolver alguma coisa, cartório, enfim, em dia a gente tem isso lá também, é interessante. Mas a carga horária semanal é, é, 35 horas, sete horas diárias. E fica um controle, né, no banco de horas. E a lotação exclusivamente em Brasília? Não, o TCU, ele tem regionais, né, em todos os estados. Então, você não precisa necessariamente ficar lotado em Brasília. E hoje em dia a gente ainda tem um sistema que mesmo você lotado, é, por exemplo, vamos supor, na SESEC, Ceará, lá no Ceará, na regional do Ceará. Você pode trabalhar na Secretaria de Controle Externo da Educação lá do Ceará. Então, assim, antigamente a lotação era, você era lotado na SESEC, na Secretaria de Controle Externo lá do Ceará. Hoje em dia não. Hoje em dia você pode trabalhar lá, mas ser lotado aqui em Brasília, na Secretaria de Controle Externo da Educação. Então, você pode trabalhar na Secretaria de Fiscalização do próprio TCU Sede, mesmo de outro estado. Você comentou que a carreira de auditor você conheceu porque estava dentro do TCU como técnico, né? Mas de forma geral, como que você conheceu o TCU? Eu vejo que as pessoas que eu entrevisto, que foram aprovadas em concurso de tribunais de contas, nenhuma iniciou os estudos pensando em tribunais de contas. Iniciou os estudos pensando na área fiscal, muitas vezes na Receita Federal, e aí conheceu os tribunais de contas e foi lá, fez o concurso, foi aprovado. E eu vejo que tribunais de contas geralmente é concurso fim. Então, como que você conheceu as carreiras dentro dos tribunais de contas? E você é de Brasília? Não lembro se no início você comentou. Aqui a gente se respira concurso, né? Não, Brasília aqui é... Aqui, concurso a gente respira o tempo todo, né? A minha família é de servidores públicos, então assim, eu cresci respirando esse ar de concurso público, né? Quando eu estava na ABIN, na Agência Brasileira de Inteligência, eu fui agente lá de 2010 até 2012, né? Lá eu estava estudando, saiu o concurso de técnico do TCU, né? E na época, o concurso de técnico do TCU, acho que ainda hoje em dia, né? Paga mais que um analista de tribunal. Eu fazia Direito na época e eu vi esse concurso, tinha tido um concurso do TCU em 2009 e eu falei, cara, vou fazer outra faculdade aqui mais tranquila, porque Direito estava me tirando a paz lá na faculdade que eu estava. E eu falei, pô, vou fazer uma faculdade aqui mais tranquila e estudar para o concurso do TCU. Já paga mais que analista de tribunal, né? Tipo, foi o que eu ponderei na época. E eu falei, pronto, já tira esse peso aí das costas. Aí eu estudei para técnico, né? Entrei no tribunal depois e aí eu... Quando você estuda para técnico do TCU, você já trabalha uma boa parte das matérias que caem, porque você já estuda o controle externo, né? Orçamento público. Então, você já começa a ter aquele contato inicial com as matérias do concurso. Tanto que, igual eu falei, o concurso de técnico do TCU é um concurso muito difícil. Inúmeros técnicos passaram, né? Acho que no concurso de 2013, 30% dos auditores que passaram eram técnicos do TCU. Passa uma galera da CGU, né? Sempre um pessoal de técnico. Aí eu fui ver o edital de auditor e tal e eu falei, pô, tem muita coisa que já estudei e dá para conciliar. Na verdade, concursos de qualquer área de formação, vamos colocar assim, né? Que são auditor da Receita, auditor da CGU, né? Auditor do TCU. Esses concursos têm várias matérias em comuns, né? Então, assim, como eu fui estudar gestão pública, fazer a faculdade de gestão pública, e estudar para concursos de qualquer área de formação na área fiscal, e já tinha passado para técnico do TCU, então foi meio que a junção disso tudo. Eu conheci o TCU inicialmente assim, né? Passei para técnico lá e lá eu tive contato com vários, até auditores que eram meus amigos, eles tinham sido técnicos. Então, eles falaram, ó, já tinham sido técnicos também, né? Antes. Então, eles falaram, cara, tu já está meio caminho andado, já estuda para auditor, porque, assim, é normal, os técnicos passarem, foi assim. Acabei decidindo mesmo estudar para o TCU. Tanto que eu passei, igual eu falei, eu queria tanto lá o TCU, mesmo que eu passei para auditor lá do TCU da Bahia e não quis ir, porque eu queria muito trabalhar lá como auditor no TCU mesmo. E falando um pouquinho sobre sua preparação, né? A gente está nesse momento, né, de incertezas, então, e eu sempre recomendado, nunca foi estudar para um concurso específico, mas sim para uma área específica, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que foi a sua preparação, né? Quantas horas por dia você acostumava a estudar? Como é que era a sua rotina de estudo em si? Quando você decide estudar para esses concursos, para qualquer concurso, na verdade, né? Mas, assim, especialmente para concursos igual do TCU, você tem que estar pronto para dedicar várias horas do seu dia para isso, né? A preparação, assim, ela é muito difícil, porque é uma incerteza muito grande. Cara, é uma incerteza gigantesca. A gente está ali dedicando, dedicando, e a gente nunca sabe se vai dar certo, né? Mas é a única coisa que a gente pode fazer. Eu, quando eu estava trabalhando como técnico, eu costumava estudar pelo menos quatro horas por dia, cinco, isso líquidas, né? Já descontando intervalos. Então, assim, isso durante a semana. Final de semana eu quase sempre estudava. E quando foi chegando perto, mas mais ou menos essa quantidade de horas. E também já tirei férias, já fiquei um mês estudando no recesso que a gente tem lá também no TCU, no final do ano. Eu fiquei estudando o recesso inteiro. Então, assim, carnaval, eu não tinha feriado. Assim, não tem feriado, não tem final de semana, não tem nada. Eu era, para mim, eu sou muito confiante na técnica de horas, né? Quantas horas você estuda? Muita gente me pergunta, assim, ah, quantas horas você acha que tem que estudar por dia? Eu falo, cara, quantas horas você estiver livre? Assim, né? Se tu tem sete horas livres, estuda sete horas. Se tem oito, estuda oito. Se tem dez, estuda dez. Não tem muito mistério nisso. Lógico que tem gente que tem que conciliar trabalho, família, então fica complicado. Eu estudava isso. Quando eu saí o edital do concurso de auditor, eu tirei, eu tinha férias acumuladas, né? Para tirar, então eu tirei 60 dias de férias. E nessa fase eu estudava de sete da manhã à meia-noite. Então, assim, eu fazia tudo correndo, comia correndo, não descansava, eu fiquei estraçalhado nessa... Foi uma fase bem difícil, na verdade, mas, assim, muito recompensadora, né? Eu acredito muito na lei do esforço. Então, assim, a gente sempre sente no coração se está fazendo ou se não está, né? A gente, pô, devia estudar mais hoje. Cara, no fundo você sabe se precisa ou não. Então, assim, a gente tem que ouvir a nossa intuição mesmo, o nosso coração, para ter certeza que a gente está trilhando aquele caminho. Lógico que a gente erra, assim, em certos pontos, mas, assim, eu sempre confiei que eu estava fazendo uma preparação redonda e boa, né? Nunca duvidei disso. Então, eu fui para a prova bem tranquilo. Eu acho que até para a gente... Eu tive muita sorte na minha prova. Muita gente fala assim, não, você, pô, você é inteligente para caramba. Cara, não sou. Igual eu falei, perto do meu concurso, da galera que entrou, sou nem de longe. Consegui uma colocação boa, fiquei em quinto lugar. E, assim, igual eu falei, nem se compara. Eu tenho um amigo meu que passou em 28º, 28º, o Ivan, que ele é um gênio para mim, assim, e, claro, tipo, isso não diz absolutamente nada. Certas coisas, por exemplo, certas matérias vão exigir muito da gente. Então, contabilidade, eu sempre me dediquei muito. É uma matéria que muita gente evita estudar, ou estudo mínimo, só para garantir alguns pontos. Eu sempre pensei assim, contabilidade não vai te tirar do concurso, se você for mal. Mas, se você for muito bem, ela te coloca lá dentro. E comigo foi assim. Foi a melhor matéria que eu fui, eu fiz 80% líquido nas contabilidades do concurso. Então, assim, isso me colocou nas vagas. E, cara, está pronto para encarar os desafios, né? Essas matérias são difíceis. Eu acho que, quanto mais você estudar, mais chances você tem de ter sorte, né? De passar. Então, assim, nesse tempo de pandemia, com esses adiamentos de prova e tudo, gente, não desistam mesmo, cara. Não deixem de estudar, porque o concurso do TCU, pelo menos, é um dos garantidos que vai sair. O TCU, ele vai realizar esse concurso. Estudem mesmo, não deixem de estudar, porque, cara, a sorte vem para quem merece também. E vale muito a pena, assim. Eu acho que qualquer esforço, né? Eu acredito muito que o universo retribui o nosso esforço. É, eu estava até a aproveitar, né? Para comentar sobre uma entrevista que eu fiz recentemente com um aprovado no TCR, o João Gabriel. E ele comentou que, se a prova não tivesse sido adiada, ele não teria condições de ter passado, porque era muito conteúdo, era muita coisa para estudar. E aí, a prova estava para acontecer numa data, e aí a prova foi adiada, e com isso ele conseguiu correr atrás daquelas matérias que ele estava tendo mais dificuldade, e foi aprovado nesse concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Eu acredito que o TCU tem que ser assim também, né? Ver esse momento de adiamento, apesar de nem ter lançado o edital ainda, como uma oportunidade a mais de estudar. Eu vejo também que essa questão da pandemia, né? Não estou falando que teve vantagem nisso, a gente está num momento muito crítico, né? Mas, em compensação, para quem tem uma vida mais badalada, teve que frear de forma obrigatória, né? Não tem barzinho, não tem balada, final de semana tem que ser em casa. Então, ver essas oportunidades, né? Ver esses momentos como oportunidade, saber tirar as coisas boas. Como eu disse, não estou falando que a pandemia foi uma coisa boa, mas já que tem que ficar em casa, vamos ficar em casa estudando, já que não tem essa previsão de sair de tal. aproveitar para poder estudar. A gente tem aí visto, né, os concursos da PF, PRF, a quantidade de inscritos que teve, acho que foi um recorde histórico, acho que o TCU não vai ser diferente, e só vai ter sorte os mais preparados para ser aprovado nesse concurso. Então, aproveitar esses momentos para, de fato, estudar, né? Meu irmão estudava junto comigo, né? A gente estudava junto, e eu sempre brincava, quando adiava uma prova, é a hora que você separa quem vai passar de quem não vai, porque quem vai passar vai continuar estudando, independente de adiamento. É uma oportunidade para aquele candidato também que está lá atrás, ele dá uma chegada, cara. Pô, realmente, igual você falou, não tem nada de bom, né, numa pandemia, a gente não pode, né, até é difícil falar isso. Mas, assim, eu acho que é extrair o melhor de uma situação ruim. E sim, né, freou, festa. Pô, eu tenho várias pessoas que me procuram no Instagram pedindo ajuda para discursiva, para alguma coisa, ou te perguntando um relato, né, para mim, e eles falaram, eles falaram, assim, comigo, e falaram, cara, pô, ainda bem que rolou isso daí, porque agora eu não estou saindo, parei de beber, estou me dedicando mais. Então, sim, é um momento também de ter essa percepção, de extrair o melhor de uma situação que é complicada para todo mundo. Ao mesmo tempo, né, as oportunidades vêm em situações complicadas, né. Sempre em situações mais difíceis existem oportunidades a serem aproveitadas, né. Então, acho que é um momento mesmo de, principalmente, para aquele candidato que está mais lá atrás, ele, ó, dá uma chegada. Daniel, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade de dar essa entrevista, né, a gente que chegou até você, porque você foi aluno do Estratégia, antes de começar a gravação, a gente estava até comentando aqui, né, que você esteve na festa dos aprovados, Estratégia fez algumas festas aí para o pessoal do TCU, teve o curso de formação aqui, a gente se inteirou de quando seria o final do curso de formação, para o final do curso de formação, fizemos essa festa para os aprovados, não foi só uma, porque não teve só um curso de formação, houve esses chamamentos depois de mais aprovados, então foi bem interessante, eu lembro direitinho dessa festa, apesar de ter já algum tempo já, de ter fechado um espaço num restaurante, foi convidado todo mundo, depende de ter sido aluno do Estratégia ou não, podia levar convidado também, e era nítido, assim, o olhar de quem foi aprovado, aquele momento, acho que no curso de formação é um momento, acho que cai a ficha, né, fui nomeado, vai acontecer, vou trabalhar no TCU, então foi um momento ímpar, espero que muito em breve, né, quem sabe a Estratégia possa voltar a fazer essas festas para os aprovados, para o TCU também, que é muito legal poder participar desse momento, e quando a gente sabe que, eu sei que o esforço, né, o mérito é todo do aluno, é ele que senta, que estuda, mas quando a gente sabe que a gente fez parte dessa caminhada, é ainda mais gratificante, saber que o esforço foi do aluno, o mérito foi do aluno, mas que a gente esteve presente nesse momento da caminhada, então mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade dessa entrevista. Obrigado, Thais, eu que agradeço, igual, como você falou, eu fui aluna aqui de Estratégia, para mim é um prazer gigantesco poder vir aqui e falar para o público, o material daqui é incrível, né, eu adoro Estratégia, né, tem professores lá dos, que são auditores lá do TCU também, que dão aula aqui, a festa de Estratégia, gente, é muito legal, cara, isso daí, é uma das coisas que eu falava, cara, quando eu passar, eu quero ir na festa de Estratégia, e é isso, gente, obrigado, obrigado, Thais, eu espero ter contribuído aí, com a preparação. eu que agradeço, Daniel, para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser saber mais sobre o próximo concurso do Tribunal de Contas da União, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesse mundo dos concursos, é só acessar o nosso site, estrategiaconcursos.com.br, um grande abraço e até a próxima, tchau!